Na voz de Lucas, evangelista, a terceira queixa que Satanás fez a Cristo. Duas vezes o Satanás foi ao céu pra fazer medo A todo o povo da terra, mas Jesus disse está cedo Agora ele foi de novo a Jesus fazer enredo E disse para Jesus quero lhe fazer ciente Esta é a terceira vez que eu estou na sua frente E vim pra nós acertar as contas de toda a gente Há tempo que os profetas vem ao povo avisando Que o mundo vai se acabar e dois mil está chegando O povo não acredita, ninguém não está se importando Jesus disse ao demônio na terra não falta nada Porque a religião é bastante propagada E creio que a matéria humana está bem regenerada Satanás disse ao Senhor está enganado Jesus Andou lá naquele tempo que lhe pregaram na cruz E se você for agora lhe jogam é pros urubus Pois nem santo lá na terra o povo não querem mais Fizeram o papa expulsar e do santo acabou-se a paz Lá na terra só ficou santo de muito cartaz De certo tempo pra cá terminou religião É o filho contra pai, é nação contra nação Filha se amiga com pai e irmã com irmão Tem muitas religiões que o povo se habilita Tem a católica e a crente e até mesmo a espírita E todas só falam em Deus mas ninguém não acredita Eu que sou encarregado de fazer o que não presta Faço samba, invento moda e a minha pisadesta E quem gosta eu vou marcando com o meu sinal na testa O casamento na terra é na base do negócio Pra isto já inventaram até a lei do divócio Não deu certo se desquita ou então fica de sorte Tem moça que quando encontra um rapaz pra namorar Com três dias deixa ele ir, vai ao pai fuxicar Dizendo eu deixei José porque não sabe acochar Antigamente a moça tinha medo do rapaz Hoje em dia é o contrário porque mulher tem demais É o homem correndo doido e a mulher correndo atrás Tem muitas que saem na rua de biquíni passeando Com o umbigo de fora e todas se rebolando Que os velhos de oitenta chega fica suspirando Por aí o senhor tira que o povo faz o que quer Tem homem que banca o duro pra fazer o que quiser Do contrário a fina fala desiste e vira mulher Tudo isto eu tô de lado cochichando no ouvido Faço a filha e contra o pai faço encurtar o vestido E obrigo a mulher casada arranjar mais de um marido Quem gosta da safadeza eu nunca saio de perto Faço matar pra roubar e depois ser descoberto A cachaça é uma arma que eu posso contar por certo Nas festas eu faço caboclo beber até se danar E mulher bebe também pra começar o azar Nego briga, mata e morre no inferno vai parar O certo é que eu lá na terra não perco uma brincadeira Em festa e salão de jogo e mesa de bebedeira Eu gosto de atentar só pra ver a bagaceira Não conto nem a metade e o senhor fique ciente Que o povo lá na terra peca tão horrivelmente Tem coisa que faz vergonha eu falar na sua frente Quer ver chafu do medonho é no tempo do carnaval Homem de cabelo grande fica da mulher igual Se mistura dia e noite o desmantelo é geral Mulher com roupa de homem aí se mistura tudo Mulher namora mulher pensando ser um cabeludo Homem namora com homem e no fim leva canudo Este povo eu não dispenso pois é uma coisa incrível Pois aumenta mais a mais e o escândalo está horrível E o povo vai andar nu ninguém não acha impossível Se o senhor visse na praia moça e rapaz mergulhar Dentro das águas salgadas falta porque não voltar Quem sabe o que é que eles faz dentro das águas do mar Moça que fica na areia com o rapaz agarrada Se beijando e se abraçando e mais tarde está apertada E diz que está engordando de beber água salgada Tudo que eu disse é verdade eu juro e não tenho medo Do que está acontecendo e eu não contei por enredo E só não vou contar mais porque quero voltar cedo Pois vou providenciar daqui pra 2006 Vou mandar a besta fera propagar as minhas leis Marcar todos com meu número 666 Pois o senhor me falou que no dia de juízo Os maus iam pro inferno e os bons pro paraíso Será que estamos perto? Saber disto é que eu preciso O senhor disse também que o homem penetraria No segredo do espaço sem saber pra onde ia Quando isto acontecesse o mundo se acabaria Disse também que o homem havia de guerrilhar Dia e noite sem sossego pra o senhor aproveitar E fazer o velho mundo em cinza se transformar Tudo isto estamos vendo e o povo no desadouro As bombas já estão prontas e eu quero ver o estouro E os que me pertencerem quero ir batendo o couro Pegar ladrão sem vergonha, ambicioso, safado Invejoso e fuxiqueiro e perseguidor descarado Jogar na água fervendo até ficar azulado Falador da vida alheia que não tem o que fazer Cabra ruim que se casa pra ter mulher pra bater E mulher falsa ao marido no espeto eu vou derreter Quero ver a besta fera sair pelo mundo afora Moendo coxa de moça e arrancando o umbigo fora Dando põe-se em cabra ruim que até a barriga estoura Nesta hora Jesus disse o mundo está deste jeito E vai ter fim brevemente porém o que eu não aceito Você chegar lá na terra levando tudo direito Pois existe muita gente que vive sempre ao meu lado Mesmo destes que você julga que está condenado Pode se arrepender e por mim ser perdoado Que perdão coisa nenhuma satanás quis se alterar Tanto trabalho que eu tive pra no fim nada ganhar Toda vez que eu venho aqui você quer me tapirar Tanto trabalho que eu venho aqui